O Fred está com elas, que vai falar, né, sobre essa expectativa, né, a gente não pode adiantar muita coisa não, mas o Fred Silveira vai falar da expectativa dela e nossa também, e ver essa participação em rede nacional, né, Fred? Exatamente, Luariz, eu tava aqui batendo um papo com elas, né, elas curtiram muito, inclusive fiquei sabendo, pode ficar aqui, ó, fica aqui do meu lado, aqui, não, as três aqui, pra segurar elas quietas assim, meu irmão, deixa eu te contar, tem que fazer uma oração, porque elas não param um minuto, olha a cara aí, ó, todo mundo rindo o tempo todo, é dançando, quieta, menina, deixa eu conversar com vocês, deixa eu te falar um negócio, eu fiquei sabendo que foi a primeira vez de vocês aí de avião, é verdade? Exatamente, primeira vez. Primeira vez sua? Primeira vez, primeira vez minha. Primeira vez também no hotel? Primeira vez, sim, de luxo, daquele jeito, foi sim. Primeira vez, agora, qual foi a sensação quando o avião começou a levantar voo? Pra mim foi uma sensação ótima, eu me senti muito bem, viu, Alores? Sentiu rica, rica. Riquíssima, poderosa, artista. E você? Eu dei um friozinho na barriga, ai meu Deus. Agora, ô Alores, eu não sei se vocês de casa viram, você cantou o Rodrigo Faro. Cantei, eu cantei. Repete pra mim, vai. O que eu falei pra ele? Rodrigo. Não, é pra mim, olha nos meus olhos. Aí, vai. Rodrigo. Não, Fred, eu sou o Fred, eu, Fred. Fred, você não é avião, mas eu posso pousar na sua pista? Ah, como é seu nome? Nete. Nete, você não é papel higiênico, mas eu quero ter um rolo com você. Aqui é trocado. Agora, o seguinte, essas meninas estão fazendo o maior sucesso, Alores, porque elas foram, né, ganharam o Brasil com isso aqui, ó. Levanta o som aí, levanta o som. Olha só, elas estão encantando o Brasil com essa alegria de trabalhar. Elas viralizaram nas redes sociais, em todas as redes sociais. Essas meninas estão estouradas. Contrato pra show até dezembro do ano que vem. Estão em tudo quanto é evento. E o seguinte, de onde é que vem toda essa energia? É o que o povo de casa quer saber. Pô, a energia vem do arroz, do feijão e do tutano. Agora me falaram o que vou... Ah, diz. Na verdade, a energia vem porque a gente tem muita saúde, a gente é grata a Deus, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pela nossa família, então a gente é alegre, temos muito motivo pra agradecer. Só alegria. Só alegria. De onde é que vem essa energia? Saúde e Deus ajudando a gente e vamos bola pra frente. Essa alegria vem de onde, pra encerrar? A alegria vem do meu peito, de trabalhar na Comurq também. Aí é alegria. Levanta o som que eu vou dançar, papai. Levanta que é sexta-feira. Chega, meu filho. Olha que alegria delas. Olha, domingo, na hora do faro, você vai conhecer a história dessas três aí, ó. Ê, Fred, continua sendo repórter, viu? Porque dançarista tá pior que eu, viu? Ó, domingo, então, na hora do faro, tem aí as garis goianas aí que você vai conhecer, você vai saber um pouco mais, vai se emocionar e tem muita alegria. Olha, olha o gingado delas. Então, domingo, obrigado, Fred. Um beijo pra vocês aí, ó. Domingo, na hora do faro, você não pode perder aqui Goiás sendo representado pelas três garis aí, tá bom? Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá.